No ar ou naquele lugar Ao onde eu posso olhar Contemplar a natureza Compreender toda a beleza do ser Num monte, naquele lugar O infinito eu posso encontrar Entender quão pequeno eu sou E aonde eu posso chegar Neste lugar posso me ver E encontrar-me com você E perceber que o eterno Aqui está Marcas no olhar Vão me fazer Querer viver Só para amar No ar ou naquele lugar E há aqui coisas pra realizar Num mundo de incertezas É preciso coragem e prazer E trazer os olhos brilho no olhar De quem soube o eterno contemplar E no rosto o sorriso de quem tem A alegria da certeza de amar Eu preciso de um lugar só para mim Pra contigo e comigo me encontrar Pra entender em mim o melhor do que eu sou Que só tu em mim pode me mostrar Neste lugar posso me ver E encontrar-me com você E perceber que o eterno aqui está Marcas no olhar Marcas no olhar Vão me fazer Querer viver Querer viver Só para amar Neste lugar posso viver E encontrar-me com você E perceber E perceber E perceber Que o eterno aqui está Marcas no olhar Vão me fazer Querer viver Só para amar Marcas no olhar Marcas no olhar Marcas no olhar Marcas no olhar